Boa tarde, galerinha do segundo ano. Tudo bem? Vamos hoje para a nossa última atividade avaliativa, né? E é de produção textual. Vou estar compartilhando com vocês para estar explicando a nossa atividade de hoje. A prof colocou aqui na forma de um texto, né? Produção textual, para vocês observarem essa cena que nós temos aqui. Olha só. A cena da Turma da Mônica. É para observar essa cena ao lado e responder as quatro questões. A primeira. Quem são esses personagens? Quem que são? Aonde eles estão brincando? Vocês conseguem identificar onde eles estão brincando? Muito bem. Eles estão felizes? Elas, né? A elas as personagens. Estão felizes? Parece que eles estão se divertindo muito aí, galerinha. E observe o cenário e descreva o que cada personagem está fazendo. Você vai me falar o que cada um desses personagens muito legais estão fazendo nessa cena aí. E aqui, com base nas atividades que você acabou de responder sobre a imagem acima, produz um texto bem criativo. Você deverá fazer parte da história. Então, você vai se incluir na história. Conte como foi esse dia incrível com a Turma da Mônica. Não se esqueça do título. Bom trabalho! Então, você vai se inserir nessa história, junto com a Turma da Mônica, neste dia incrível que vocês tiveram. Ok? Muito bem. Vou ficar aguardando este texto super criativo que eu sei que vocês vão conseguir fazer. Falou, galerinha? Então, até amanhã. Retomando as nossas aulinhas online, estaremos juntos e ao vivo. Tá bom? Ó! Um grande beijo pra vocês e até amanhã!